Bom dia! Hoje a gente vai trazer mais uma pergunta ética, o que muito se discute, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Vale a pena obrigar a população a ficar isolada dentro de casa, sem trabalhar, para que se salve algumas vidas? Mas tendo, por consequência, a perda de empregos, de dinheiro de muitas pessoas, e até mesmo, potencialmente, a perda de muito mais vidas no futuro, com pessoas que poderiam, eventualmente, acabar, Deus nos livre, passando fome, e outros tipos de complicações que vêm lá no futuro. Inclusive, tem pessoas que argumentam e que acham que, realmente, será que vale a pena perder algumas poucas vidas, enquanto que o mundo inteiro vai perder tanto dinheiro? E, realmente, tem pessoas que pensam dessa maneira. Tanto que, no Shema, a gente fala que a gente tem que servir a Shem. Se a Torá já falou que a gente tem que servir a Shem com toda a nossa vida, por que ela precisa falar também que a gente precisa servi-lo com todo o nosso dinheiro? Não seria óbvio. Se eu estou disposto a dar minha vida, lógico que eu estou disposto a dar o meu dinheiro. Mas a resposta é que a Torá precisou falar, exatamente porque ela sabe que tem pessoas que dão mais valor ao dinheiro do que a vida. Como que a gente faz esse tipo de cálculo de acordo com a Torá? A gente sabe que, nos jornais, a gente ouve diversos argumentos dos dois lados. Mas qual que, então, seria a maneira correta de nós, como Yudim, pensar e se posicionar? Então, vamos trazer aqui uma resposta do Rav, do Raham Ovadia Yosef, onde ele discorre no seu livro Abiyah Omer, na ocasião do sequestro do avião que foi desviado para Nentebe, onde os terroristas haviam sequestrado várias pessoas, vários cidadãos, e selecionado aqueles Yudim israelenses, e deixaram ele sob custódia no aeroporto de Nentebe, e só iriam libertar, colocaram um prazo, com a condição que Israel libertasse várias dezenas de terroristas, e que sim, isso aí seria um perigo para toda a sociedade, onde potencialmente se poderia perder muito mais vidas do que aquelas que estavam sendo salvas naquele momento no aeroporto de Nentebe. Qual que seria, então, a Alaha? Será que a gente escolhe por salvar uma vida que é certeza que vai ser salva agora, ou a gente escolhe por anular o perigo potencial de milhares de outras vidas? Responde o Ravovada Yosef no seu livro, que a gente pode, e não só pode como deve, cometer qualquer tipo de transgressão natural para poder salvar uma vida, ou até mesmo alguém que está em dúvida de risco de vida, se é realmente uma situação que está ocorrendo agora, e não para salvar potencialmente uma vida no futuro. Agora, será que eu posso fazer autópsia em um judeu para fins científicos, para estudar e talvez achar cura para depois salvar vidas de outras pessoas no futuro? Não, isso está proibido. Não se comete uma transgressão para salvar vidas que não estão em risco nesse momento. Então, a mesma lógica, quando eu tenho a oportunidade imediata de salvar a vida, é o que eu tenho que fazer agora. E eu não tenho a mínima obrigação, porque não está nas minhas mãos, salvar potencialmente vidas no futuro. Isso realmente depende totalmente dos planos de Hashem. Aliás, as vidas de agora também dependem de Hashem, mas Ele pede de nós aqui, que nós aqui também hajamos de maneira responsável para salvar as pessoas em risco eminente agora. Então, dessa resposta, a gente sabe, é melhor tomar as precauções para salvar, mesmo que sejam poucas vidas agora, que estão realmente sob risco agora, do que fazer cálculos e salvar muitas outras vidas potencialmente em risco no futuro. Porque o que Hashem, que é de nós, é uma atitude agora e não se joga fora nenhuma vida, nem mesmo se coloca alguém em perigo de vida por nada, nem por dinheiro e nem por estatísticas futuras. E, obviamente, que se alguém precisar tomar alguma decisão prática no dia a dia, ela vai precisar, obviamente, consultar uma autoridade rabínica primeiro. E aí E aí E aí E aí